Tânia de Carvalho, Vice-Presidente para o Fomento Empresarial. Foi uma ideia conjunta, uma iniciativa bem elaborada e só se tornou perfeita porque houve entrega e dedicação dos técnicos do Interclube, assim como a direção toda do marketing do Banco BIC. Foi para nós um privilégio proporcionar este momento de networking para a área de cliente private do banco. Tivemos aqui também os nossos sócios e atletas da modalidade em questão, que é a tiro aos pratos, que de doravante será uma modalidade apadrinhada pelo Banco BIC. Para o nosso momento de interação, para o nosso momento de mais conhecimento, troca de experiências, sobretudo num local informal, num local de ambiente de socialização, nós sempre vamos proporcionar o melhor que há para a satisfação dos nossos sócios, adeptos e clientes do Banco BIC. Perfeita, melhor é impossível. A entrega e dedicação dos nossos técnicos fizeram desse evento um evento memorável. Com certeza o Banco BIC, a sua direção, sei daqui, muito satisfeita, tanto quanto a direção do Interclube também. Em nome do desporto nacional e da modalidade em questão, fazemos-nos que hajam mais edições e que possam ser mais abrangentes para a comunidade desportiva nacional. Nós queremos fidelizar a prova. Queremos mesmo transformar este momento numa prova particular do Banco BIC, uma taça memorável que vai simbolizar a relação BIC-Inter. Queremos também contar com o apoio da própria Federação Angolana de Tiro, para dinamizar a prova e para tornar mais inclusiva ainda o momento. Continuem com o espírito de competitividade, acima de tudo de irmandade, que chamem todos os outros praticantes, amadores e profissionais para fazermos, de facto, dessa prova um momento família. Mais do que um momento de networking a nível profissional, poderá ser também um momento único para quem, de facto, sabe o que é ser família desportiva a nível nacional. Obrigada a nós, estamos juntos.